Estamos com o Patrícia Martim, ela é presidente do Clube Oeste aqui no Estado de São Paulo. Patrícia, bom dia. Bom dia, Heráclio. Aproximadamente quantos cães vocês trazem para as especializadas? Normalmente é uma média de 15 a 20 cães, já chegamos a ter inclusive 26 cães inscritos. E esses cães, todos esses criadores que apresentam seus cães, eles são associados ao clube? A maioria dos criadores do Estado de São Paulo são filiados ao clube e temos muitos criadores também, que não são do Estado de São Paulo, que apoiam o clube. O clube foi fundado aproximadamente quanto tempo? O clube já tem 4 anos e meio de fundação. E você está na presidência desde a fundação? Sim, assim como uma grande parte dos criadores de São Paulo, fundamos o Clube Paulista do Oeste. E quais são as atividades que vocês exercem, além das especializadas aqui no caso do CPC ou em outras exposições aqui no Estado de São Paulo? Sim, costumamos realizar pelo menos umas duas especializadas por ano. Convidamos para algumas palestras, alguns eventos. E a diretora social do clube, Vivian Mauro, organiza em todo o primeiro domingo de cada mês os encontros da raça. Então são os encontros de branquelos, os oestes de São Paulo. Então todo o primeiro domingo de cada mês, na Praça Vinícius de Moraes, tem os encontros de oestes. Hoje um clube especializado, ele tem o número mínimo de cães para comparecer em pista. Qual a diferença de participar de uma especializada ou de uma geral? Numa exposição especializada, normalmente são árbitros especializados naquela raça e na exposição especializada o pessoal conta com uma súmula de julgamento. Então numa exposição geral, a pessoa entra com o seu cão, o handler entra e ele recebe a avaliação do juiz, mas não recebe o formulário, a súmula. Na exposição especializada ele tem direito à súmula. E o cão é melhor qualificado nessas exposições especializadas, é isso? Não, é uma exposição especializada. Então é, como eu te falei, você conta com o julgamento de um árbitro especializado, você recebe uma súmula individual para cada cão. Então é uma exposição muito interessante do seu cachorro participar para você ter justamente ali um certificado ali do seu cão com aquele árbitro especializado. E pessoas que têm um oeste na sua casa, que adquiriram no mercado ou de outros criadores e quiserem participar do clube, como é que eles fazem? Eles entram em contato através do clube, através do e-mail, também o telefone de contato e podem se filiar ao clube. E essas pessoas podem também estar trazendo seus cães para as exposições? Sim, para participar da exposição basta ele ter pedigree do CBKC e lógico, quando vai participar de uma exposição a gente indica um preparador, um handler ou organizamos também, pelo menos uma por ano, uma exposição para cães iniciantes em pistas. Porque sempre numa exposição o cachorro entra preparado por um profissional, é apresentado por um handler profissional. Então, como por exemplo, temos muitos cães, como você me falou, da minha criação, da criação de muitas pessoas, que o pessoal não tem conhecimento dessa parte de exposição. Então nós fazemos a exposição para iniciantes em pista. Então, onde entra, como no ano passado fizemos, com juízes espanhóis. Então, uma exposição para todos os cães e uma exposição separada para cães iniciantes em pista. Então, o próprio proprietário entra apresentando seu cachorro, ele não tem uma preparação profissional, nem na pelagem dele e nem o handler, porque é o próprio proprietário que apresenta. Então, é um julgamento também totalmente diferente, mas é muito bacana. Porque entram ali cães sem preparação, proprietários sem preparação. Essa é uma coisa super amadora e muito bacana. E essas pessoas, para entrar em contato com você, poderiam informar um número de telefone? Sim, podem entrar em contato pelo telefone do clube, que é o 011-4612-5581, ou pelo site do clube, que é www.clubepaulistadooste.com.br. Ok, muito obrigado e sucesso para você. Obrigada, Heráclio. Para você também. Obrigada, Heráclio. Obrigada, Heráclio. Obrigada, Heráclio. Obrigada, Heráclio. Obrigada, Heráclio. A CIDADE NO BRASIL